Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu venho responder uma dúvida de muita gente que pergunta no meu canal, no vídeo sobre a Alexa, se a Alexa tem ou não bateria interna. Por padrão, ela não tem bateria interna, ela não vem com bateria, ela só funciona conectada à energia com cabo de alimentação. Porém, eu acabei de receber uns produtos aqui que acho que muitos de vocês vão gostar. Baterias para praticamente quase todas as Alexas. Para os mais variados modelos de dispositivos Alexa, agora nós vamos ter baterias, isso mesmo. A GGMM me enviou essas baterias para todas as Alexas que eu tenho aqui, para eu mostrar para vocês elas agora com baterias. E eu vou deixar os links na descrição de todos os modelos de baterias disponíveis. Acesse os links aí na descrição e dá uma conferida lá, beleza? Então vamos lá, vamos abrir essas baterias aqui e testar, porque eu também estou muito ansioso para ver isso funcionar. Essa daqui é a da Ecodot de terceira geração, vamos começar por ela. Vamos abrir, fazer o unboxing aqui, manualzinho aqui bem legal e inclusive nós temos na cor branca também. A da Ecodot 3 ela é tipo uma base que a gente vai acoplar nossa Ecodot aqui. E como que ela vai funcionar? Ela não vem com cabo de energia, você vai utilizar o mesmo cabo da sua Alexa. Você vai ligar o carregador para carregar a bateria, ele vai fazer a carga, inclusive ela já veio com uma carga legal aqui, vai dar para a gente já testar e o objetivo é testar a bateria. Então desligando isso daqui e a gente vai conectar nossa Ecodot de terceira geração aqui na case. É muito simples e basta encaixar. E ela já está ligando, muito top isso daqui. Show demais! Só espera ela se conectar na internet agora e ir funcionando. Então vamos testar aqui agora. Alexa, fale, se inscreva no canal em coreano. Se inscreva no canal, em coreano é... Beleza, escreve aí galera. Essa bateria da Ecodot de terceira geração, ela tem 5200mAh, o tempo de carregamento funcionamento dela é de 3 horas e meia e o tempo de funcionamento é de até 6 horas no volume máximo e até 9 horas com 50% do volume e stand-by 13 horas. É muito tempo, bem bacana. Vamos ver o das outras aqui também. Então bora lá, bora abrir as outras. Então vou abrir aqui agora da Echo Show 5. Abrindo... Os detalhes que eles colocam é muito legal. Eles mandam uma cartinha aqui ó, de obrigado, muito legal. Essa aqui eu achei muito legal galera. Ela permite você ajustar aqui a Echo Show, porque a própria Echo Show, ela só fica nessa posição. Você não consegue colocar ela em outra posição. Se você quiser pôr mais assim, não consegue. Com essa base, ela já vai resolver dois problemas. Bateria e ajuste. E o que eu achei mais interessante é o funcionamento aqui de como a gente instala ela na base. Aqui na base tem um imã e é só encaixar ela na base. muito show. Encaixou, tá instalada. Você pode ajustar igual eu falei aqui ó, esses ajustes. E agora bora lá né, desligando. E pra gente ligar ela, a gente pega esse cabinho e liga aqui. Pra ligar, aperta e segura por um tempo. Ela veio com carga já muito legal, muito bom. Gostei demais dessas baterias. Aqui é onde a gente vai ligar a fonte da própria Echo Show. E ela tem até uma saída USB aqui, se você quiser fazer a recarga de algum outro dispositivo. Ela vai funcionar como se fosse um powerbank também. E as especificações dessa bateria são mais robustas. Ela tem 10.000 mAh. O tempo de carregamento é de 6 horas. E com volume em 100% no máximo, ela vai funcionar até 8 horas. 10 horas. Com volume em 50% até 9 horas e meia. E em Standby ela vai funcionar por até 11 horas na bateria. Muito bom, você pode agora ficar andando na sua casa com a Alexa no colo. Então vamos abrir agora essa bateria que é a da Echo, de quarta geração. Dentre os dispositivos Alexa que eu tenho, ela é a que tem mais potência. Ela tem um grave bacana e ela tem um som muito bom. E eu quero ver quanto tempo essa bateria vai durar com essa caixinha aqui. Então bora lá abrir. Eu não mostrei direito nas primeiras, mas ela vem muito bem embalada. A caixinha é muito bacana. Muito bem embalada mesmo aqui. Galera, e eu gostei muito da robustez desses produtos deles. A construção desses produtos passa uma impressão muito bacana de ser um produto muito bom. muito bem acabado e muito bem desenvolvido. Então vamos lá, vamos testar essa daqui agora. Desligando. Essa Echo de quarta geração, ela tem um lugar aqui como se fosse para você colocar ela num tripé. Ela tem um lugar de parafusar. No caso essa bateria, ela veio com esse parafuso para você encaixar ela parafusada. Para ela ficar bem fixa mesmo. Então é só encaixar aqui e girar. Não tem segredo nenhum. Depois de apertado aqui, não cai de jeito nenhum. E como ele foi muito bem construído, muito bem desenvolvido, fica parecendo parte do seu dispositivo mesmo. Parte integrada. Então agora é só ligar esse cabo e a gente segura aqui para ligar. Só segurar um pouquinho e ela vai ligar. Já veio com carga também e está ligando. Muito top. Enquanto ela liga aqui, vamos ver as especificações. Essa bateria da Echo de quarta geração também tem 10.000 mAh. O tempo de carregamento dela é de 7 horas e o tempo de funcionamento em volume máximo, 100% de volume, é de até 4 horas. Já achei muito bom. 4 horas de som na potência que ela tem é muito legal, porque ela é muito forte. Eu já imaginei que ela consumiria bem mais energia que as outras duas aqui mesmo. E com volume em 50%, ela funciona por até 6 horas. Já em stand-by, ela tem o maior tempo de funcionamento entre as três. É até 18 horas. Muito bom. Alexa, tocar músicas eletrônicas. Minhas eletrônicas no Spotify. Alexa, pare. Então é isso, galera. Agora a Alexa tem bateria. Se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um dos modelos de baterias para a Alexa, lembre-se. Deixei os links todos na descrição, beleza? Se inscreve no canal aí também se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.